Amém. 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 011-4610-0000. Iva Lance. A sua conexão. Música. Informação. Notícia. Na palma da sua mão. Moda no Divan. Você, na sua melhor versão. Moda. Inteligência emocional. Comportamento. Bem-estar. Viagens. Lifestyle. Moda no Divan. Você na sua melhor versão A partir de agora Na Guardiã da Notícia Moda no Divã Você na sua melhor versão Olá, Agatha Estamos ao vivo Olá, boa tarde Boa tarde, ouvintes A Guardiã da Notícia Tudo bem com vocês? Esse dia ensolarado Nesta quinta-feira Estamos aqui hoje Com uma convidada muito especial Ela é modelo Recentemente mãe Nós temos até aqui Uma convidada mini Muito especial Uma fofa Que deve estar aí Com dois, três meses A gente vai entrevistar hoje A empresária fundadora Da AG Beachwear Ana Jaqueline Tudo bem, Ana? Tudo bem, Agatha Obrigada pelo convite É uma honra Uma honra de moda Um assunto que a gente ama, né? É, vamos falar de moda Vamos falar de comportamento A gente tem uma convidada Muito especial, gente Eu queria muito Que vocês estivessem vendo E a gente está na minha frente Um bebê Coisa mais linda Com um laço na cabeça Ela é fashion Fashion desde pequenininha A AGA A mamãe enche de laços Ai, não tem como, né, gente? A gente que é apaixonada por moda Sempre acaba passando isso Para os filhos de alguma forma, né? A gente acostuma, né? Já vou ensinando desde agora Que tem que ficar bonitinha Com laço Que tem que dar um charminho Todo dia E ela já gosta No começo não gostava, não Não, gente Isso tanto acostuma Eu vou contar uma coisa pessoal minha Quando eu era pequena Minha mãe falava Eu tinha uns dois, três anos Minha mãe falava Eu te comprei essa roupa Tá na última moda Daí eu ficava brava Começava a chorar E dizia que eu não queria a última moda Que eu queria a primeira moda Ah, inteligente Eu não queria nada de último Não, você fez a praia certa A última moda está errada É isso aí Exatamente Essa coisa de moda Realmente passa de minha filha Passa Espero que ela se comporte Aqui na entrevista Não, a gente está super acostumada A gente vai falar um pouquinho hoje Sobre a sua carreira Sobre o seu empreendimento Sobre a sua Você tem uma marca Que se chama AGB2R Que é uma marca bem despojada Na maioria das vezes Com vestidos Um pouquinho de crochê Um pouquinho até de handmade A gente tem nessa marca E além de a gente perguntar pra você Quais são as tendências atuais Esse pós-normal aí Que a gente está voltando Eu queria que você contasse um pouquinho, Ana Assim Após essa pandemia toda O que mudou na sua marca? O que mudou na sua visão? Como é que está hoje A sua visão de empreendedor Em relação à sua marca Ao seu negócio? Sim Então, a AGB2R é sensacional Ela é beachwear, moda praia Então, geralmente Eu começo a coleção em setembro, outubro E a gente encerra em fevereiro Eu não fui afetada Porque eu já estava no meu momento de sale De promoções Então, eu já estava saindo Saindo, né? No meu momento que eu saio E tenho essas minhas fériasinhas E também porque a Maria Alice ia nascer Então, de qualquer maneira Eu tinha tomado essa decisão Que eu queria ficar realmente focada nela No finalzinho da gravidez Depois dos primeiros meses E que eu ia retomar também Muito mais de leve Parece que coincidiu com o momento Que a gente está vivendo Tudo está acontecendo agora Mais de leve, né? As pessoas com mais consciência Comprando realmente o que precisam Não existe mais aquele exagero Mesmo que a economia, né? Não está das melhores As pessoas estão com tudo mais consciente, né? Ou não? E tem um futuro muito incerto Então, as minhas apostas, na verdade Foram as portas menos ousadas Assim Peças mais Bem assim com a pegada de mamãe Mãe e filha, né? Claro que isso tudo Contra a minha, né? A maternidade Que legal Isso é uma tendência também, né? O bichinho Que tem uma peça de mãe É E também peças mais básicas Eu estou acreditando E a linha sustentável Que a GbtWare já era E aí eu digo que Claro, é um biesse que a gente tem Porque o sustentável, né? Ele tem vários pontos Que podem entrar no sustentável E o meu sustentável É o... Desde o tecido Que a gente trabalha com o linho Que é um tecido Que não tem nenhum tipo de... Não tem nenhum processo, né? Químico Ou algum processo que... É bem observado E ao mesmo tempo A produção Porque a nossa produção Também é uma produção sustentável Com as costureiras Nas próprias casas Que sustentam suas famílias Então Ainda mais nesse momento De pandemia A parte dos biquínis Eu sempre fiz numa fábrica Só contratava mulheres Ela era focada Nas senhoras costureiras E aí No momento da pandemia Eu achei muito bonito Porque eles mantiveram Eles tiveram que fechar a fábrica Então Todas foram para as suas casas Mas elas mantiveram O trabalho em casa Então A casa sendo fabricada Isso Isso também é um viés Do sustentável Então Eu acho que também De pós-pandemia Para quem Para quem teve Uma sensibilidade Para quem a pandemia Tocou De alguma maneira Eu acho que Essa compra sustentável Vai ficar mais forte agora Porque A gente precisa também pensar De onde vem meu produto Quem fez É trabalho escravo Não é Sabe Quanta coisa errada Que tem nesse meio Que a gente não sabe Isso que você falou É super interessante É Você nem sabe Que está comprando E compra Você não faz por mal Mas quando você sabe Que está fazendo a compra certa Que aquela marca É focada nisso Então você tem mais certeza E eu acredito Que isso vai crescer Cada vez mais Pós-pandemia E também com essa Com toda Todo o meio ambiente Com toda essa questão Agora Que as pessoas estão começando A se preocupar muito mais Com a questão Do meio ambiente Com a questão Do sustentável Da compra certa Do consciente Do não poluir Tudo isso que está acontecendo Então acho que veio A pandemia Veio na hora No momento De consciência A palavra Exatamente A gente tem falado Bastante sobre isso Aqui na rádio E principalmente Um fator muito importante Que você citou Que é meio que O propósito da marca Conectando pessoas Porque a gente Não quer mais Só consumir Um produto Porque a gente Precisa daquilo A gente quer saber O que está por trás Desse produto Qual que é A forma De produção Desse produto Qual que é O propósito Da marca Se a marca Tem alguma Ação Beneficiente Que ela usa Se a marca Em que ela acredita Eu acho que Isso está muito Conectado Com esse novo momento E você tem percebido Isso Essa busca Dos seus clientes Sobre a sua marca Você acha que isso Influencia na sua venda Você acha que Quanto as pessoas Vêm buscando Essa verdade Por trás da marca E o quanto isso Vem dando peso Positivo Para as marcas Que vêm entendendo isso E informando E conectando isso Essa experiência Com as pessoas Está muito forte Cada vez mais Eu até tinha Eu tinha um receio Porque o produto Acaba ficando Com um custo Mais alto Porque é tudo menor Você acaba fazendo Com uma costureira Local Então ela Ela acaba tendo Um custo mais alto Você acaba produzindo Menos Tudo fica em menor escala Então o preço Fica maior Só que as pessoas Quando compram E quando eu passo Essa informação Quem não sabe Valoriza mais ainda E as pessoas Que sabem E ainda querem Comprar mais Ainda chegam Para mim Muitas vezes Ah, eu quero muito Dar sustentável Tenta criar tal coisa Clientes assim Que já são clientes E existe Essa mentalidade agora Que eu acredito muito E eu acho Que fortifica mais Ainda a minha marca É só a greve Para mim Antes eu não era Antes eu fazia Uma moda Com tecidos também Na verdade O sustentável Da produção Eu sempre fiz Mas o tecido Eu não Eu não tinha Essa informação E também Não tinha Essa consciência ainda Hoje as pessoas Quando eu comento Quando eu falo Elas ficam assim Apaixonadas Elas querem Até comprar mais Sabe Muito legal É uma nova consciência Em relação ao brand Das marcas Né, Ana? Eu acho Que está surgindo Um novo valor Ligado As marcas Que constroem O seu brand Constroem Toda a sua história Eu acho Que está surgindo Uma coisa mais consciente Realmente Uma coisa mais verdadeira E falando nisso Nessa sua conscientização Entre conectar As pessoas E a sua marca O que você criou De novo Nesse período O que você criou De tendência O que na sua visão Está sendo tendência Falando de moda Para as mulheres Aqui ouvintes Do nosso Moda no Divã Conta um pouquinho Para a gente Você como estilista Da marca Fundadora Estilista O que você tem criado Quais têm sido As tendências Do momento Para esse novo normal Que a gente está Vivendo nesse momento Então Para o moda praia A nossa aposta São os camisões As chemises Que são essas camisas longas Que você usa Como vestido Porque é prático É uma Ela está super forte Na Europa Eu vi muito Nas praias Na França Na Itália E aí no linho No tecido do linho Com algodão Fica lindo E essa é a nossa Grande aposta Porque é aquela peça Versátil também Que não é só Para usar na praia Você vai comprar Você vai usar na praia Agora no verão Você pode usar ela De saída de praia Você pode usar ela Para jantar fora Depois você pode Trazer para a cidade Quando você vai usar Se você não quer mais Ela chemise longa Corta e faz uma camisa Um pouco menor Então ela é pra sempre Em relação a cores O amarelo é a tendência E eu acho que o amarelo Vem do sol Vem da luz Que é essa luz Que todo mundo está buscando Depois desse momento Descredindo também Que a gente passou Então tanto as estampas Com o amarelo Como o amarelo mesmo Mas aquele amarelo bonito Fora de medo Sabe? Aquele amarelo azul Olha só, gente Se vocês ouvintes aí Estamos aqui com uma trend De moda Estilista Ana Jaqueline Da marca G Beachwear Falando que o amarelo Está vindo com tudo Corram nas prateleiras E consumam Compre o amarelo É O amarelo Consumo consciente O amarelo Consumo consciente Eu tenho uma Eu fiz no ano passado Um curso De tingimento natural E a gente vai fazer agora Para criar o amarelo No linho No Beachwear Eu ainda não consegui chegar Então eu vou acabar Comprando o tecido Já tingido no amarelo Mas ele vai ser Corrigido com cúrcuma Nossa, que demais Isso Que legal Cúrcuma faz A cor amarelo Então também não vai ser Sempre o mesmo amarelo O que é muito legal Porque cada camisa Fica num tom E também um pouco De tie-dye Vai continuar O tie-dye Que já foi sucesso Nesse inverno E aí eu vou fazer O tie-dye De vários tons Mas no amarelo Vai ser com cúrcuma E aí várias coisas Assim O marrom O terra-pota A gente faz Da borra do café É muito bonita É muito bonita Cores super sustentáveis Vindo de matérias-primas Super interessante Essa construção Essa visão De uma era Que a gente está Tão tecnológica Ela está falando De produtos orgânicos Que vão realmente Não só se preocupar Com o meio ambiente É uma marca Super sustentável Acho que essa é Uma grande tendência Realmente, Ana Parabéns pelo seu trabalho Uma pena a gente Não ter as fotos aqui Para olhar as coisas delas Mas são lindas Gente, eu vou deixar O Instagram aqui Até o final da entrevista Eu vou deixar É o arroba AGBTWARE É, arroba AGBTWARE Para quem quiser conhecer E saber um pouquinho Mais da marca dela Nesse período de quarentena Você sempre entregou, né, Ana? Você entrega Você Sempre vendeu Tâncio, né? Na verdade A gente O meu forte Sempre foi eventos Inclusive os eventos Em São Paulo Ali na Vila Nova Em Ribeirão Preto Em Goiânia Belo Horizonte Florianópolis Agora Com a pandemia Os eventos Cancelaram totalmente Então A nossa saída É o online É o website Então a gente Está inaugurando O website em breve E aí teremos As vendas online Para todas Para todas vocês Então em breve Teremos tudo isso online Estou vendo as peças Passando ali Entendi Isso Falhou aqui O meu áudio Meu retorno A gente pode comparar As imagens Das lutas Que ela nos mandou Tanto biquínis Quanto saídas de praia Vestidos Gente, as coisas são lindas Entrem no Instagram Para vocês darem uma olhada Eu fiquei Sem retorno de áudio De vocês Eu vou chamar o intervalo Cinco minutinhos E a gente já volta Com um pouco mais De moda No divão A guardiã da notícia A guardiã da notícia A guardiã da notícia Música e informação Na palma da sua mão A guardiã da notícia A guardiã da notícia Em março A covid-19 Foi reconhecida Oficialmente Como uma pandemia E chegou a São Paulo Trazendo inúmeros desafios O MPSP Encarou essa realidade Agindo rapidamente Para adaptar-se E atender As novas demandas Um gabinete de crise Composto por membros Da instituição E especialistas Renomados De diversas áreas Foi criado pela PGJ Para lidar com o tema Dando à instituição Unidade na atuação Em defesa da população A instituição Enfrentou questões Relacionadas aos efeitos Da crise Sobre a saúde A educação A inclusão O consumidor A criminalidade A população carcerária As mulheres Os idosos As pessoas com deficiência A improbidade administrativa O meio ambiente A habitação A infância E os adolescentes Em conflito com a lei No âmbito de mais de mil Procedimentos administrativos Incontáveis recomendações Foram expedidas Por promotores De todo o Estado Afim de que o poder público Protegesse os mais vulneráveis Garantindo leitos Nas UTIs Água nas favelas Merenda na rede pública De ensino E EPIs nos asilos Para ficar só Em alguns exemplos A prioridade era Como ainda é Salvar vidas Por isso A PGJ Ajuizou Mais de 60 ações Para derrubar Decretos Que flexibilizavam A quarentena De maneira indevida Lançou também O portal Avicena Que reúne dados Dos portais De transparência Das prefeituras Para fiscalizar O uso do dinheiro público Em compras emergenciais E ainda A instituição Trabalhou na transferência De recursos financeiros Provenientes de acordos E multas Para os fundos De saúde municipais Foram mais de 75 milhões de reais Destinados à saúde A atuação do MPSP Mais uma vez Demonstra o quanto A instituição Está alinhada Com as necessidades Da população paulista Não importa o tamanho Do desafio Você sempre pode contar Com o MPSP A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia A Guardiã da Notícia WhatsApp Guardiã da Notícia 011-94542-8886 Tem uma denúncia? Tem um elogio? Tem uma foto? Um vídeo? Participe! Mande um WhatsApp Para a Guardiã da Notícia 011-94542-8886 A Guardiã da Notícia Música Informação A Guardiã da Notícia Na palma da sua mão Saúde e beleza No Espaço Estrela Para seus cabelos Brilho das Estrelas Reconstrução Hidratação E é claro A famosa escova Especialista em Tricologia dos Cabelos Agende já a sua avaliação 011-94933-1131 Rua das Figueiras 2240 Bairro Jardim Em Santo André Espaço Estrela Saúde e beleza Para os seus cabelos A Guardiã da Notícia Música Informação A Guardiã da Notícia Na palma da sua mão Música 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 Uma ótima tarde Estamos de volta aqui com Moda no Divã Com Agatha Orfano Agatha Música 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 Modelo Fundadora da marca AG Bichuera Uma marca incrível De roupas atemporais A grande parte Com tecidos orgânicos E agora Recentemente Ela estava contando Para a gente Das tendências No meio da moda Quais são O que vai usar Quais são as cores Quais são os tecidos Né, Ana? Isso aí E agora Com a linha Com a linha Baby, né? Agora que tem a Babyzinha Aqui junto com a gente Participando Maria Alice Exatamente Primeira live da Maria Alice Primeira live da Maria Alice Olha que honra, gente Ela tem um ciclo pequeno Não está com tanto tempo, Ana Você está com quatro meses? Ela faz quase cinco Semana que vem Cinco meses Uau Vai fazer cinco meses Muito legal Esse momento aí De maternidade Recém-mamãe, né? E como ela é fundadora Da marca Estilista Ela criou aí Essa Essa ligação Entre mãe e filha Para você que é mãe E quer E gosta E de moda E coloca latinhos Na cabeça E gosta de ter As mesmas roupas Que a mãe Está aí É só encomendar Que é uma frase, né, Ana? É isso aí É isso aí A coleção nova E o website Em breve A gente terá E é mudando agora Entrando Nesse novo Formato Que o online Agora veio com tudo Veio com tudo Exatamente E nós, né Mulheres Que somos rainhas De nos reinventar Aliás A gente faz isso Muito bem Principalmente Depois que a gente É mãe, né, Ana? E você tem passado Por esse processo De reinvenção E além da sua marca Como aqui a gente Fala de moda E comportamento Está sempre uma coisa Atrelada à outra Após a maternidade Você criou também Um novo projeto, né? Você tem um canal No YouTube Que dá dicas Para as mães Recém-chegadas Conta um pouquinho Como é que é isso Como surgiu essa ideia Então, eu já tinha sido Convidada grávida Para participar desse canal E dar as dicas De grávida E também Praticamente um diário, né? Dividir com as Gravidinhas Com as gestantes O que eu estava passando Mas eu estava Num momento também Da GV2Web Viajando Vendendo, né? A coleção Lançando Era um Meu último momento ainda Gravidinha Eu ainda estava Viajando por aí Eu podia viajar Até sete meses Depois é proibido Ó, tem alguém aqui Até próximo Não é o mesmo Comvidado, gente Um grito E aí E aí E aí eu acabei Criando esse canal E é um canal Já sobre mães Onde eu falo Do dia a dia Do dicas também Futuramente Eu tenho entrevistas Com pediatras Entrevistas Com fisioterapeutas Intencionistas Tudo isso é voltado Mesmo Pro É Pro mundo Pra esse universo Ele chama Ser mãe Por Ana Jequeline É um É um canal No YouTube E tem no meu A Maria Alice Tá um pouco inquieta Nesse momento Não, tranquila Se você quiser levantar Gente Vocês que estão Só apenas ouvindo Entendem, né? A gente que é mãe Se solidariza Super Pode fazer de pé Balançando A Maria Alice Não tem problema Então, ela tá Olha Ela começou Nessa fase Inclusive Eu quero falar Futuramente Os gritinhos Como a gente faz Nesse momento Ela grita Quando ela não gosta De alguma coisa Super comum A gente faz Existe um protocolo Acho bacana Você ter esse canal E poder informar As mães Novas Que estão chegando Por aí Porque tudo A gente acha Que é Ai, não Tem algum problema E deve ter Alguma coisa errada E não é, gente A gente tem É tudo É meio que Estou colados Com pensamentos Não, eu pensava Assim Ai, meu Deus Eu já pensei isso Criança fazendo mãe Se jogando no chão E eu sempre falei Nossa, filha minha Filho meu Não vai fazer isso Agora Que eu tô vivendo A gente não Imagina o que vem A gente tem que só Não, é muito clichê Eu olhava Aquelas crianças No supermercado Gente, quem nunca Teve uma criança Dando chilique No supermercado E eu falava assim Quando eu não tinha filho Ai, mas eu não vou Deixar meu filho Fazer isso nunca Imagina que falta De controle Ai, que absurdo Eu passava assim Sabe Ai, minha filha Eu tenho quatro Imagina se nenhum dos quatro Deram chilique No supermercado Básico Sabe o que eu faço Eu saio andando Na fila E deixo lá Fazendo chilique Sozinha Eu fiz que eu nem conheço Ai o chilique Para Porque geralmente Os chiliques Falando um pouco De comportamento Eles requerem Uma reação Que normalmente A gente tem De falar Para Levanta Não sei o que lá E que a gente Acaba alimentando Eles a fazerem Mais ainda Então quando a gente Toma uma atitude Assim de Olha, não vou Ficar aí Não vou te olhar Estou indo para o caixa Ou estou indo embora Acabou A criança não tem opção É, é É isso Olha, já temos Uma dica Uma dica Para o meu canal Uma hora E vai embora Olha, isso dá uma pauta E tanta, viu Acho que muitas mães Que estão ouvindo Falar Ai, pelo amor de Deus Inclusive se vocês Tiverem dúvidas Perguntas Podem fazer Porque aqui a gente Fala de moda E comportamento A Ana está aqui Falando para a gente Sobre o canal dela Que dá dicas Para as recentes mamães Que tem dúvidas De que parte O filho está Do que fazer Do que comer De como cuidar De como tratar Com essas fases Diferentes fases Que os bebês apresentam Então Se vocês tiverem dúvida Que querem entrar no canal Se inscrevam Não façam perguntas A gente aqui fala Sobre Muita tendência De A gente fala De neurociência Fala de comportamento E a gente sabe Que muitas das Programações Que nós temos Na vida adulta Vem de uma programação Dos pais Para os filhos Então a importância De se entender De conhecer Esse trabalho Que você está fazendo Esse projeto É super importante Ana E você pretende Continuar no decorrer Do crescimento Da Maria Alice Se aprimorar E dando dicas Conforme a fase Que ela está Ou é só uma fase De bebê Como é que é isso? Eu tenho tanta vontade Que eu fico pensando Até em estudar Pedagogia Porque É um universo lindo Eu sempre fui apaixonada Por criança E quis muito ser mãe E eu tenho 37 anos Então eu sou uma mãe Velha Assim Aos olhos De algumas pessoas Mas deu tudo certo Foi fato normal No final Deu tudo certo Mas Eu sinto que Meu Deus Que universo lindo Como a gente tem Coisa para descobrir Como tem Meu Deus Eu fico impressionada Como Cada momento Que ela passa Que ela está vivendo E eu fico com ela 100% do tempo É uma descoberta Para mim também Como mãe Um crescimento Mulher Uma maturidade E como lidar E assim O mais importante Que eu sempre digo No canal E faço para quem me pergunta Amigas em geral O nosso instinto materno É o que mais vale Pode o mundo Te falar o contrário Mas se você está sentindo Que você precisa tomar Uma desceira Toma e faz Porque o que importa É a mãe A mãe tem que estar em casa Tem que estar amamentando Exatamente E bem Esse psicológico Que a gente tem Que se proteger mais E não se deixar levar Pelo que a televisão Está falando Pelo que O que é lindo E bonito É muito bonito Sim O universo materno Mas existe um lado Também Difícil Muitas mais passam Por destruição As receitas Que a gente ouve De muitas pessoas Que a gente tem que entender Também que muitas vezes São singulares E serviu para elas São particulares Ela não quer dizer Que vai servir para a gente Não quer dizer Que vai funcionar Com os nossos filhos Isso que você falou É super importante A gente ter um instinto De mãe E fazer valer Esse instinto Porque tem coisas Que não cabem mais Tem receitas Que não cabem mais O mundo mudou A necessidade mudou As crianças mudaram Essa geração É uma outra geração Né, Ana? Elas nascem Com um chipzinho Total Moderno Atualizado Que já sabem Tocar no telefone Cheio de vontades Aprendem tudo Muito rápido Então muito cuidado É importante Ter muito cuidado No que falar No que fazer E o exemplo Porque não adianta A gente falar Falar Criar um texto E achar que está Seguindo isso E não ter atitude Então a atitude Tem que conduzir Eu sempre falei Que não ia colocar Na frente da televisão Televisão Não, não É impossível Aqui ela está vendo TV Para eu conseguir Mas claro Um canal Que faça um conteúdo Um inteligente Um educativo Então tudo isso Hoje em dia A gente tem tudo É, a gente tem Muita informação Só não fica Conectada E atualizada Quem não quer A gente tem Muita informação De tudo E isso facilita Para que a gente Não digo Não ter erros Mas para que a gente Tente ser o máximo Assertiva possível Porque mãe não vem Com manual Né, Ana? Então Toda essa tecnologia Nos ajuda E ter esse canal Para as mães Eu acho bem legal Eu acho super importante Uma iniciativa Muito bacana Da sua parte E aí Para quem não está Conseguindo ver A Maria Alice É uma delícia Gente Eu estou aqui babando Estou conseguindo olhar Quem estiver assistindo Pelo Facebook É Guardia da Notícia Podem ver Que a gente tem Uma convidada ilustre De quatro meses Que já está Falando na rádio Com a gente Né, Maria Alice? E ela Olha só Eu não dou O chá para ela Mas ela adora Já o movimento Olha aqui Olha isso Gente, alguém faz um print E me printa nessa tela Pelo amor de Deus Mais chatinho Mais chatinho Mãe Muito legal Isso é super importante Porque Para ela começar A introdução alimentar Um dos pontos Uma das características Que são necessárias Para começar É ela ter o interesse Pela comida Então Como você pode ver Que vai ter o interesse Super legal Fica aí o nosso assunto Para uma próxima pauta Se você é mãe Quiser se ver um pouquinho mais Desse universo Desse comportamento Aí das neném Como tudo começa Como a gente pode ajudar Tendo mais inteligência E mais conhecimento Só mandar perguntas Para a gente Entrar no canal Olha só Ela já fez arte aí Ana Eu queria te agradecer Pela participação Aqui no programa Com a gente Está sendo muito divertido Quem puder Estar acompanhando Que puder ver o vídeo Depois aqui Dessa ilustre convidada Vai ser Um prazer Gente Entre no link E assistam O nosso programa de hoje Queridos ouvintes Obrigada Pela audiência de vocês Ana Obrigada Pela sua participação Tchau Maria Alice Obrigada Eu adorei Parabéns pelo programa Pela iniciativa E falar sobre moda Você que tem Todo um know-how E linda E essa moda leve Que seja cada vez mais leve Mais consciente Para o mundo inteiro Que vai fazer bem para todos Com certeza Aqui a gente dá informação Sendo moda No divã Moda e comportamento Obrigada gente Obrigada ouvintes Até quem quiser Beijo Ana Tchau Maria Alice Tchau 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 Tchau